Como é que é? Toca mais! É que é isso! Vamos lá, amor! Se alguém set 3 anos for now Você vai ter muito tempo E se eu não me lembro E se eu não me lembro Se eu não me lembro Eu sei o melhor Porque isso é sempre E sempre Who knew? Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchá 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 Como é que é?